Agora essa notícia é para quem não gosta de fazer muito esforço, né Sandra? Conheço várias. Eu sou um deles. Você sabia que é possível queimar mais calorias até quando a gente está dormindo? Oh, maravilha essa notícia. Olha só, alimentos, exercícios, exercícios certos, hein? E um sono tranquilo podem ajudar no emagrecimento. Você está feito? Bom, para isso você precisa saber como funciona o seu metabolismo. Nenhum tipo de alimento fica de fora do prato de Cláudia. Se eu sentar para comer um bolo e ele esteja quente, eu vou comer meio bolo fácil. Há anos ela pesa 56 quilos. Este exame mostra que Cláudia tem o metabolismo 20% acima do ideal para a idade e a altura dela. Eu quero ganhar músculos, então eu aumentei a ingestão de proteína por indicação da minha nutricionista. Está na hora do lanche. Tárcila se alimenta a cada três horas para acelerar o metabolismo. Foram 15 anos de briga com a balança. A minha dor era essa. Por que eu comi igual ou menos que a maioria e não consegui emagrecer? Pelo cálculo baseado em tabelas usadas pela maioria dos nutricionistas, o metabolismo de Tárcila seria 20% abaixo do ideal. Mas novos exames mostraram que o índice é maior, 32%. O metabolismo é a quantidade de energia que a gente gasta em todas as atividades durante todo o dia. 10% são usados para digerir os alimentos, 20% na movimentação diária e também nos exercícios físicos. Os outros 70% correspondem à taxa metabólica basal. A energia gasta para manter as funções vitais, como respirar, os batimentos do coração, dormir ou repousar. Quem quer aumentar o metabolismo, ou seja, gastar mais energia em repouso, a gente indica alguns alimentos. O café, por causa da cafeína, que é um estimulante de metabolismo. O chá verde, frutas como a laranja, o kiwi, a pimenta vermelha, o guaraná em pó, vegetais fibrosos como a mostarda, o brócolis, a selga. O gengibre também é termogênico, pode ser misturado em sucos e saladas. Mas para obter resultados, estes alimentos têm que ser usados com frequência. Com a mudança alimentar e exercícios, Tarsila já perdeu 30 quilos. Ainda faltam 15. Eu sei que eu tenho um objetivo a alcançar e sei por onde passar. Então tudo o meu hoje é voltado para acelerar o meu metabolismo. Saber com precisão a capacidade do nosso organismo de gastar calorias pode ajudar na dieta, como nós vimos na reportagem. Agora nós vamos conhecer um equipamento que, segundo os endocrinologistas, é capaz de medir a taxa metabólica. Doutor Geraldo, como funciona este exame? Bem, para este exame, a pessoa precisa estar de repouso e em jejum. Durante 10 minutos, a respiração através deste tubo vai ser levada até o equipamento e pela diferença entre o oxigênio consumido e eliminado, o aparelho consegue calcular a quantidade de calorias que o corpo está queimando naquele momento. Agora em casa, o que é possível fazer para quem tem o metabolismo mais lento? Bem, na parte de alimentação, nós sabemos que os alimentos ricos em proteína exigem do nosso organismo um esforço muito maior para ser metabolizado do que os alimentos ricos em carboidratos. Então, mudanças na alimentação e no conteúdo nutricional podem ajudar nesse sentido. Agora, a proteína é mais difícil de ser gerida, por isso ela gasta mais energia? Exatamente. Agora, os exercícios, eles podem ajudar a acelerar o metabolismo de repouso? Sim, principalmente exercícios como a musculação e o pilates conseguem aumentar a massa muscular. E a massa muscular, ela gasta 10 vezes mais calorias do que o tecido adiposo, que é o nosso tecido de gordura. Agora, qual a diferença para o nosso metabolismo entre a caminhada, que é um exercício aeróbico, e a musculação? Bem, ambos os exercícios gastam calorias, mas a gente sabe que a musculação, por promover um aumento da massa muscular, vai também aumentar o metabolismo de repouso durante todo o dia, inclusive durante o sono. Agora, com que frequência esses exercícios devem ser feitos e por quanto tempo? Bem, com a finalidade de aumentar o metabolismo, a musculação, exercícios como musculação e pilates, deveriam ser feitos pelo menos 3 vezes por semana, como duração mínima de 30 minutos. O sono também influencia? Sim. O sono, durante o sono, é que a gente produz o hormônio de crescimento, que é um hormônio muito importante para a manutenção da massa muscular e que ainda tem uma influência direta sobre a queima de gordura localizada na região abdominal. Agora, e quem vive engordando, emagrecendo, aquele efeito sanfona pode prejudicar o nosso metabolismo? Prejudica muito. Isso acontece porque quando uma pessoa perde peso, ela tende a perder gordura e um pouco de massa muscular. Quando ela recupera peso, ela ganha principalmente gordura. Então, nesses ciclos sucessivos de engorda e emagrece, ela vai perdendo massa muscular e, consequentemente, metabolismo. Muito obrigada pelas informações, Evaristo. Ok, obrigado pelas suas informações também. Você viu o perigo do efeito sanfona, né? Todo mundo vive brigando com a balança, mas é muito difícil ficar emagrecendo, engordando, que depois você não consegue mais perder peso. O importante é manter a dieta. Exatamente, sempre, né? Agora, musculação, perder peso, eu adorei isso. É aí. Exatamente. 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 Obrigado.